Olha ele lá, ele mesmo, o coelhinho azulzinho, debaixo do pé de banana, que coisa linda gente, meu Deus, olha lá, aquele ali pessoal, um coelhinho todo azulzinho, e eu vou tentar pegar ele e mostrar para vocês de pertinho como que ele é lindo, é aquele dali gente, aquele dali, mas é lindo demais, eu não sei se eu consigo pegar ele, mas eu vou tentar pegar ele bem devagarinho para ele não correr, Olha que coisa linda gente, esse daqui ó, o azulzinho, não sei se eu vou pegar, mas se eu conseguir pessoal, vocês me ajudem tá, vocês comentem com emoji de coelhinho, inscreva no canal e deixe um like, tenho que ir bem devagarzinho, senão ele pode correr, bem devagarzinho, bem devagarzinho e, e, peguei gente, eu peguei o coelhinho azul, olha que coisa linda, meu Deus do céu, vamos soltar ele, vamos soltar? Não esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like!